Abriram as porteiras do inferno e os políticos tá tudo sorto aí pra rua. Agora é a hora da caça aos pobres. Pega o pobre, abraça o pobre, beija o pobre. Passou a eleição, não volta nem pra saber se nós tamo vivo. O Tonhão da funerária mesmo ganhou pra deputado e agora tá igual aos clientes dele. Só de paletó e gravata pra cima e pra baixo e nem óia na cara da gente. Agora que tá beirando as eleições, vem na casa da gente com um papo de que quer conversar. Falemos pra ele, conversar nós até conversa, mas pega uma enxada aí porque aqui nós conversa trabalhando. Porque quem gosta de perder tempo é que é lógico a bateria fraca. Minha sogra, coitada, naquela inocência dela, perguntou se nós já chamamos um candidato bom pra votar. Falei pra ela, político bom é igual disco voador. A turma fala que existe, mas nós nunca vimos. Nós pode até ser caipira, mas de tonto nós só tem os amigos e o jeitão de andar.